Fala família, tudo bom? Mais um Sepulveda responde. Se você quer mandar sua pergunta, manda para o falicom.com.br Estou retomando aqui esse quadro, que eu sei que vocês gostam muito e que há muito tempo aqui eu tinha parado de fazer, mas agora estou retomando, porque eu sei que é um quadro que ajuda muita gente, tá bom? E eu quero a participação de vocês também, vocês que estão assistindo agora, deixe o comentário de vocês, tá? Vamos comentando aqui, porque as pessoas que fazem perguntas, elas vão lendo os comentários de vocês e vocês vão dando a opinião e é exatamente isso que a gente quer, a nossa comunidade aqui ajudando a outros motociclistas, tá bom? Mas ó, eu quero convidar vocês a me seguir lá no Instagram, que eu coloco promoções todos os dias dos meus patrocinadores, tá? Tem a Igluca, que tem garagem portátil, tem a BNP com seguro, KM Motoshop com uma boutique, com capacete, luva, jaqueta, BMW, Volts, Guimarães Motos com Suzuki, gente, é muita promoção, é muita moto que tem lá, inclusive moto usada, se vocês quiserem procurar lá na Guimarães, tá? Então me sigam lá no Instagram, tem muita promoção, posso não ter falado de algum patrocinador, mas enfim, vai lá que tem promoção todo dia dos meus patrocinadores, vale a pena, tá bom? Arroba Chico Sepúlveda no Instagram. Deixa logo o joinha, valeu? E se você gostar do conteúdo, se inscreve. Vamos lá, a pergunta é do Carlos Eduardo Barbosa. Fala Chico, tudo bem? Sigo o pior canal do YouTube. Eu gosto muito disso. É verdade, esse aqui é o pior canal do YouTube, com o pior apresentador, claro. Tem mais de um ano e gosto muito do tipo de review que você faz e do tratamento com os mal acabado desse canal. É isso, é tudo mal acabado. Minha questão é a seguinte, moro no Rio de Janeiro e tenho uma Yamaha Neo 125 2018-2019, gosto muito dessa moto, dessa scooter. Comprei a moto com intuito, mas a gente chama de moto, né, scooter, moto, enfim, eu concordo com você, é tudo a mesma coisa. Comprei a moto com o intuito só de fazer o caminho casa-trabalho, uns 10 quilômetros de distância mais ou menos. Só que adquiri o hábito e prazer de andar de moto e desenvolvi a admiração pelas custom, olha. Me peguei no final do ano passado nessa indecisão. Pego uma Howdute Opera Road 150, que está aqui na casa dos 11 mil, ou espero um pouco mais pela Meteor, de acordo com o meu amigo Bill Motoka. A Meteor 350 da Royal Infield, beijo Motoka, beijo Bill Motoka, que eu acho que vai chegar por uns 19 mil. Vi o seu vídeo falando pra não comprar moto agora, porque os preços estão elevados, mas queria sair desse universo scooter e migrar pra uma custom. Sobre a grana, já tem uns 15 mil, olha, bom. E venderia a minha Neo por uns 6 mil ou 7 mil, já que a tabela FIP tá pedindo 7.8 mil nela. Em outras palavras, qualquer uma das duas eu compraria à vista. Boa, cara. Queria sua opinião a respeito. Grande abraço, Cadu Barbosa. Cadu, cara, primeiro tenho que mandar um beijo pra todo mundo do Rio de Janeiro, todo mundo do Rio de Janeiro, que eu amo demais. Um beijo pra todo mundo daí do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro. Que eu tenho bons amigos. Vamos lá, Cadu. Ai, velho, eu só fico um pouco chateado de você estar nessa agonia de trocar, né? Que é nova, né, cara? 2018, 2019, você já quer trocar, Fih? Mas tá bom, você quer ir pra uma custom, você tá na vibe de custom, eu entendo. Mas, ainda assim, sua moto tá nova, tá, Fih? Mas vamos lá. A Chopper, ela é uma moto que equivale a uma moto 125. Ela é 150? Mas quando você vai comparar com uma 150 da Yamaha, por exemplo, a Factor, ela não tem a mesma cavalaria, a mesma torque, não tem a mesma potência. Então, vamos dizer que ela tem aí uma potência de uma moto 125, pouco mais. Então, a Chopper é uma moto que eu já... Eu tenho uma playlist aqui que eu vou colocar, inclusive, agora. É uma moto excelente, confiável e durável, tá? Isso eu digo tranquilamente, eu já tô dizendo há uns três anos, de forma tranquila, e não vejo ninguém reclamando em relação à durabilidade dessa moto. A moto que já tá aqui no Brasil já tem alguns anos, e não tem ninguém se queixando aí de motor indo pro espaço, motor... As motos já passaram de 100 mil quilômetros, então, são motos aí muito confiáveis desse motor 150 da Raul Ju, tanto a DK quanto a Chopper. Mas são motos fracas. Se você pensar em fazer pequenas viagens, você vai sofrer um pouco. Claro que dá pra fazer viagem com qualquer tipo de moto. Temos aí alguns companheiros aí, motociclistas, que estão fazendo uma moto de 110 cilindradas. Mas, quando a gente pensa aí numa viagem mais confortável, eu acho que a Chopper vai te deixar um pouco, se você estiver pensando em fazer pequenas viagens, né? Mas, pra uso urbano, na cidade, a Chopper é excelente. Dá pra você fazer aí, dá pra customizar, dá pra colocar seca-sovaco, comando avançado, alforges, inclusive, recomendo, se você quiser colocar alforge, coloca alforge da MC Alforge, tá? MC Alforge. É, que você vai achar lá no Instagram. E dá pra você fazer toda a customização numa Chopper. Mas, se você quiser fazer pequenas viagens, você vai sofrer um pouco. Então, nesse caso, nesse cenário, eu vou de Meteor. Meteor 350. Por quê? Mas, tio Chico, a moto nem foi lançada. Você nem sabe se vai dar boa, se vai dar BO. Gente, essa moto, eu já vi muitos reviews na Índia. E, cara, eu já vi comparativos até com a Highness, a 350 da Honda. E eu achei a Meteor melhor do que a Highness em alguns pontos. E ela vai chegar aqui com 20 cavalos. Esses 20 cavalos, ele equivale a uma moto de 250 cemindradas. Claro que a moto de 250 cemindradas manca. Porque a própria Fazer, ela tem 21 cavalos. Mas, ela equivale a uma moto de 250 cemindradas. Ela tem muito torque, mas tem pouca cavalaria. Até mesmo pra uma moto de 250 cemindradas. Então, dá pra viajar? Dá. Devagar e sempre. Da mesma forma que eu falo de uma Tenera é 250, uma Landa é 250, até mesmo uma Fazer. Dá pra viajar? Dá. Devagar e sempre. Mas, é muito mais interessante pra pequenas viagens, ou até longas. Longas, mas bem planejadas. Do que uma Howdute Upper Road 150, que é uma moto, na minha opinião, urbana. É pra você ficar na cidade mesmo. Enquanto a Meteor 350, você vai poder fazer aí alguns passeios mais longos aí, um pouco mais além da sua cidade. com mais conforto. Eu acho que a Meteor, ela não... Você tá falando aí de 19 mil? Eu acho que ela vai chegar a partir de 20. E ela vai ter versões aí de 20 a 23 mil. Eu já venho batendo nessa tecla, que ela não vai chegar por menos de 20 mil. Mas, enfim, vamos torcer que ela chegue por menos de 20 mil. E ela vem com a versão com bolha, né? Com para-brisa. Cara, com... E, assim, é linda. Eu não vou lembrar aqui agora quais são os nomes das versões, mas, cara, eu compraria a versão completa dela, com bolha, né? Com esse para-brisa. Eu compraria essa versão. Inclusive, ela vem com aquele navegador que aceita, que via Bluetooth, você conecta no seu celular e você vai utilizar o Google Maps. Cara, é uma moto que ela vai revolucionar o mercado brasileiro de custo ou de baixa cilindrada e vai, sim, vender bem. O problema será... Será que a Royal vai ter moto para entregar de acordo com a demanda? Eu acredito que a Royal tenha dificuldade para entregar para alta demanda que essa moto vai ser exigida aqui no Brasil. Tanto que na Índia existe uma alta demanda para essa moto e o próprio mercado indiano, com essa alta demanda, a fábrica não está conseguindo atender essa demanda do mercado indiano, que é gigantesca. Imagina aqui no Brasil. Então, a gente vai ter, de certa forma, dificuldade para poder comprar essas motos, mas a Royal vai ter que dar um jeito porque essa moto vai vender bem, ela vai chegar num preço interessante, vai ocupar uma lacuna gigantesca de motos 250 cilindradas custom que saíram do mercado, a exemplo da excelente Horizon 250, que eu não recomendo que vocês comprem, tá? Porque é excelente... Mas você disse que é excelente, tio Chico. Por que você não recomenda? Porque não tem peça. É difícil achar peça. Então, hoje, quem comprar uma Horizon 250 vai ter dificuldade de encontrar peças. E a moto é excelente. Eu acho uma pena que a Dafra tirou essa moto de linha. Mas existe uma lacuna gigantesca que a Meteor vai suprir. ela vai se encaixar nessa lacuna de apaixonados por moto custom que não tem grana para comprar uma moto de 40 e tantos mil, de 50 mil e de 100 mil reais, que hoje é o que você encontra aí de motos novas e custom. A não ser que você queira comprar as motos, como diz meu amigo Daniel Beny, Mad Max, né? Motos antigas, e você vai ter aí que gastar com manutenção, enfim, moto que algumas, não digo todas, já sucateadas, enfim, e você pagando caro por isso. Então, eu acho que você deveria aguardar a chegada da Meteor até o final do semestre de 2021, já estarão sendo vendidas. Eu sei que já existem algumas unidades no showroom, estão guardadas nas concessionárias, tá? Aguardando a liberação e o lançamento da Royal Brasil para que sejam expostas no showroom das concessionárias. Algumas, as motos de exposição já estão aqui no Brasil, tá? Guardadinhas, já aguardando o lançamento oficial da Royal Enfield Brasil. Então, acredito que essas motos já estejam disponíveis aí para venda a partir do final de junho, julho de 2021, tá bom? Então, vale a pena. Não venda, eu acho que você não deve vender ainda a sua anel, tá? Segura um pouco. Enquanto isso, vai guardando seus 15 mil, vai juntando dinheiro. Junta o dinheiro. Guarda essa grana e vai colocando mais dinheiro, tá? Aí, quando você tiver o lançamento da Meteor, aí você vende a anel e aí você faz a compra, tá bom? E aí, sugiro que você compre aí a topo da Meteor, que é a que vem com a bolha, tá? Gente, é linda. E eu torço muito para que a Meteor tenha sucesso nas vendas, que venda bem. Não acredito. Eu sei que muita gente vai falar, mas tio Chico, essa moto não vai dar BO como da Himalayan? Acho que não, galera. Não vai dar esse BO. A Himalayan, ela é um projeto totalmente diferente da Meteor. É completamente diferente. É um projeto muito equivocado da Royal Índia. E quando veio para o Brasil, houve um equívoco e um desleixo da Royal Brasil, tá? Esse é o problema. Então, separem as coisas, os problemas da Himalayan e os problemas que possam ocorrer, que podem ocorrer na Meteor, tá? A Royal Infield Brasil aprendeu muito com erros básicos. Erros, erros idiotas até, com a Bullet e a Classic 500. Eles aprenderam muito com esses erros. Eu duvido que eles cometam esses erros novamente. Acho muito difícil. Porque esses erros, eles queimaram o filme da empresa aqui no Brasil. Queimaram muito o filme. Então, eu acho que, assim como a Interceptor e a Continental GT chegaram para tentar limpar um pouco a sujeira que foi feita lá atrás, quando a marca chegou no Brasil, e está conseguindo, porque a Royal está vendendo bem a Interceptor e a Continental GT, eu acho que a Meteor vai chegar para limpar mais ainda a bagunça que a Royal fez no início das suas operações aqui no Brasil. Então, sim, eu acredito que a Meteor vai ser um sucesso de venda, assim como a Interceptor e a Continental GT, e vai ser um momento, uma segunda fase da Royal no Brasil para limpar o nome, para mostrar aí o potencial da marca. Lembrando que a Himalayan, até o momento, a Royal Brasil não deu solução, né? E ainda é um ponto negativo dessa marca aqui no Brasil. Tá bom, Cadu? Compre a Meteor, cara. A moto vai ser um sucesso. Agora, eu acho que ela não vem por 19 mil. Eu acho que ela vem a partir de 20. E esse modelo que eu estou te recomendando, ele deve vir por uns 23 mil. Inchalá que seja mais barato, tá? Eu torço por isso, mas acho difícil por entender que existe um preço elevado tanto do frete, de navio, tudo aumentou, o aço aumentou. Então, eu acho que essa moto, ela deve ficar aí na faixa dos 23 mil reais. Essa moto, esse modelo mais completo com para-brisa e tal, então, eu acho que ela deve chegar para uns 23 mil. Ainda assim, vale muito a pena. Você vai curtir demais essa moto, tá bom, Cadu? Pessoal, deixa o comentário de vocês, a opinião. Qual das duas vocês acham mais interessante, tá? Ah, eu sei que alguns de vocês vão falar E é o Ryzen 150, tio Chico, da Dafra? Não recomendo, tá? Não recomendo. Eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês assistirem, para vocês entenderem por que eu não recomendo. Tá certo? Um beijo a todos vocês. Deixa o joinha se você gostou do conteúdo. Me segue lá no Instagram, tá? Arroba Chico Sepúlveda. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, cara. Vale a pena. Afinal de contas, esse aqui é o pior canal do YouTube. Tá bom? Beijo a todos vocês. Comentem aqui. Quero ver a opinião de vocês. Tá certo? Beijão. E não façam consórcio. Não caiam nessa arapuca. Gente, não façam consórcio. Nem Honda, nem Amarra, nem consórcio de banco. Não façam consórcio. Juntem o dinheiro de vocês. Pega o dinheiro e coloca num banco. Aplica num banco para você ter rentabilidade. Tá bom? Não deixa que o consórcio tome conta do seu dinheiro. Porque quando você precisar dessa grana, você não vai poder tirar. Tá bom? E numa aplicação, você pode. Tá bom? Beijo para vocês. E até amanhã.